E geral que tá no painel, vamos quebrar tudo Esse é, esse é, esse é, o podcast Esse é o podcast Com um ciclo É o gram Adams Um ciclo de É o gram General Esse é E esse é É o podcast É o podcast A CIDADE NO BRASIL